Olá, aqui é Raquel Rash. Essa é uma meditação para dormir. Encontre um local tranquilo e confortável para se deitar. Permita que seu corpo se acomode e se sinta completamente relaxado. Feche os olhos suavemente e comece a se preparar para um estado profundo de relaxamento. Inspire profundamente e ao expirar, solte as tensões acumuladas. Sinta a sua respiração fluindo naturalmente. Perceba as áreas do seu corpo que estão tensas e libere essas tensões. Sinta seus dedos das mãos, ombros, rosto. Contraia suavemente seu corpo, como se estivesse concentrando a tensão no seu centro. Em seguida, relaxe completamente. Repita esse processo mais duas vezes. Inspire, contraindo. Inspire, relaxando. Sinta o relaxamento aumentar. Mais uma vez, inspire, contraindo. Segundo. Respire, relaxando. Respire, relaxando. Sinta seu corpo descansando na superfície em que você se encontra, enquanto você observa a sua respiração. Perceba como ela movimenta seu corpo e como o ritmo da sua respiração reflete o ritmo dos seus pensamentos. Perceba a sua respiração como uma onda suave que acalma e relaxa. Inspire, expandindo seu abdômen, peito, costelas e ombros. Respire lentamente, observando o fluxo natural, observando o caminho que o ar percorre. E deixe que a sua respiração crie uma sensação de paz e tranquilidade. Enquanto você respira, perceba uma luz suave e brilhante envolvendo você. Sinta essa luz se expandindo por todo o seu corpo, começando pelos pés. E subindo lentamente, perceba essa luz como uma energia de cura e harmonia. Permita que ela preencha cada átomo, cada molécula, cada célula, cada tecido. Dissolvendo as tensões e energias estagnadas. Agora leve a sua atenção para as suas pernas. Sinta a luz envolvendo cada parte. Do dedo, dos dedos, dos dedos, dos pés até o seu quadril. Permita que essa luz continue subindo, passando pela parte central do seu corpo, seus braços, até a ponta dos seus dedos. Sinta essa luz envolvendo todo o seu corpo, criando leveza e relaxamento. Concentre-se agora em sua cabeça e rosto. Concentre-se agora em sua cabeça e rosto. Concentre-se também no seu pescoço. Concentre-se agora em sua cabeça e rosto. Sinta a luz preenchendo o seu pescoço, seu rosto, olhos, bochechas, testa, mandíbula. Relaxe os músculos da face e do pescoço. Permitindo que a luz suavize todas as tensões. Enquanto você continua respirando profundamente, perceba a luz criando harmonia e cura em todo o seu ser. Sinta essa energia fluir por todo o seu corpo, criando plenitude e bem-estar. A cada respiração, você relaxa mais fundo. Permita que o som das tigelas altere suas ondas cerebrais. Acalme a sua mente para que você entre em um estado de sono profundo e restaurador. A cada respiração, você tem uma mudança que você entre em dois. A cada respiração éертada. Amém. 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 Amém.